Galera, recebi um comentário de um inscrito e ele falou pra mim assim, gente, tá chegando aí os Cronos Precisions nas lojas, né? Inclusive até o dele chegou também. Ele fez um comentário da seguinte situação, o Cronos Precision, ele veio faltando uma peça, peça simples, pequena, já vou falar pra vocês, mas veio faltando e ele alegou que os carros de test drive das lojas vem completinho, né? Agora os que estão sendo entregues para os clientes não estão completos, beleza? E aí eu falei assim, pô cara, me chama no WhatsApp, me chama lá no Instagram e me fala mais sobre o que essas peças que estão faltando, a peça que está faltando, enfim, e me manda a foto. E ele me mandou a foto da peça que está faltando, inclusive ele falou pra mim que viu em outros carros lá também, na loja, e também estão faltando outras, essa mesma peça nos outros carros que vão ser entregues, tá? O que que aconteceu? Ele ligou pra Fiat, eu não sei se foi ele ou se foi a loja, tá? Porque a loja ela não tem nada a ver com isso. Eles recebem o carro de fábrica do jeito que vem, o máximo que eles fazem é a lavagem do carro, né? E aí ele falou pra mim o seguinte, que ele ligou pra Fiat, né? Alguém ligou pra Fiat, a loja, e quando eles ligaram pra Fiat, a Fiat falou que era assim mesmo, né? Porém, essa peça que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, vocês conseguem enxergar aqui, o acabamento aqui, ó, parece que está faltando uma peça aqui que esconde esse acabamento do chicote do fotocrômico, tá vendo? Essa peça aqui. E aí o que que acontece? Ali, ó, acho que assim ficou até melhor pra ver, ó, tá até desencaixado aqui, pronto. Então o que que acontece? Ele falou que está faltando esse acabamento aqui. Óbvio que na emoção, eu sentado aqui no carro, eu não estou nem vendo isso, ainda mais quando você ajusta o retrovisor assim, eu nem vi, nem vejo isso, né? E aí ele falou pra mim, que ligou pra Fiat, a Fiat falou que ele poderia estar comprando essa peça pra colocar, né? Só que, cara, assim, tudo bem, deve ser uma peça pequena, uma peça barata, enfim, mas eu acho que deveria vir, né? E a Fiat, infelizmente, ela não ajudou aí o cliente nessa situação, tá? Então o que que eu penso? Na verdade, eu nem sei o que eu penso em relação a isso, nem sei se poderia dar minha opinião em relação a isso, mas eu vou falar o que eu acho que é o certo, tá, galera? Eu acho que o certo é o seguinte, eu acho que a Fiat, se não tivesse o acabamento, cara, a gente não pensou nisso, não fizemos o acabamento, como na época, quando eu comprei meu HB20, eu achava que aquela haste de seta era uma coisa porcalhona que foi feito, né? A haste de seta ali na dobra dele ali, que meio que tá quebrado de qualquer jeito, acho que o acabamento poderia ser melhor. Mas acabou que não foi, então, o que que eu acho que deveria ser certo? Se não tem a peça, beleza, galera, não tem a peça, ele é assim, acho que fica menos feio, né? Mas o problema é que, se eu não me engano, a Fiat, segundo o que ele me falou, a Fiat deu a opção dele comprar, então se ele tem a opção de comprar é porque tem a peça. E eu te pergunto, quanto que vai custar uma peça dessa se ele enviar uma peça dessa pro cliente, entendeu? Quanto que vai custar a Fiat mandar uma peça dessa pro cliente? 5 reais? 10 reais? Não sei. O que que eu acho que deveria ser feito, tá, galera? Vou mostrar mais uma vez aqui. O que que eu acho que deveria ser feito? Eu, como cliente, liguei pra Fiat. Fiat não resolveu o meu problema, se a Fiat não resolveu o meu problema em relação a isso, cara, eu vou conversar com o vendedor, vou conversar com o gerente, vou conversar com a loja, ciente de que a loja, ela não tem culpa disso, como eu falei, isso vem de fábrica, então da mesma forma que veio pra cá, vai pras outras lojas também, tá? Então eu conversaria com o gerente, com o cliente, ou com o cliente, com o vendedor, seja lá quem for. Primeiro a gente tem que descobrir que peça seria essa, part number, preço, quanto que custa, tem que ver o... onde que peça é essa? Existe? Se ela existe, ela tem que ter algum part number, mas vai comprar como? O vendedor que procura isso? Setor de peça tem que ver isso. e ver o custo disso, né? Então o que que eu faria? Já que a Fiat não deu a solução que eu esperava, ou que a solução não seria essa, ou aceita sim, né? Do jeito que tá. Eu nem reparei isso, galera, nem tinha reparado isso. Ou eu acho que você deveria conversar, que é o que eu faria com o gerente. Conversa com o gerente, ou conversa primeiro com o vendedor, mas conversa de boa, cara. Chega a meter no pé não, porque o que que acontece? Isso não é culpa da loja, tá? Isso não é culpa da loja. E se você for um cara muito de boa, muito gente boa, pode ser que o vendedor ou o gerente consiga te ajudar em relação a isso. Nem que ele ligue de novo pra loja, pra Fiat, converse com a Fiat, fale com a Fiat, não sei o que pode acontecer. Mas não chega metendo o pé não, porque a loja não tem, ela não tem culpa do carro vir de fábrica assim, né? E eu também acho que não vai adiantar. É a mesma coisa que você ligar pro telemarketing lá e descarregar teu problema em cima da menina do telemarketing, porque o banco tá te cobrando, sendo que ela não vai resolver teu problema, que vai resolver o banco. Entendeu? Eu como telemarketing, eu botaria no mudo e deixava ser falando. Mas enfim, então chega de boa, conversa de boa. Pra quem já comprou o carro, pra quem não comprou e queira verificar isso, verifica, tenta conversar antes. No ruim de tudo você não vai fechar o negócio, cara. No ruim de tudo, ah, não quero, não quero o carro, desisto e tal, não sei o que. E bola pra frente, vida que segue, entendeu? Então assim, não tô defendendo cliente, não tô defendendo loja da Fiat, porque eles também não tem nada a ver com isso, o cliente também não tem nada a ver com isso. Isso é um problema que veio da fábrica da Fiat, tá? Então, conversando, tudo se resolve, beleza? Então assim, fica aí. Eu tive muita reclamação em relação a isso. Realmente, juro pra você que eu não sabia disso. Um inscrito comentou isso aqui, eu não sei nem como é que ele conseguiu enxergar isso aqui, ó, porque fica o cabo aqui aparecendo, ó, tá vendo? Fica, fica estranho, ó, fica bem solto, ó. Mas, enfim, é um acabamento e se realmente existe a peça pra tampar isso aí. Ele disse que era do Cronos, do Argo HGT, acho que é parecido. Aqueles antigos, né, topo de linha lá, porque hoje em dia não vende mais esses carros, né? E não adianta nem eu ver outros carros aqui fotocrômicos, porque esse retrovisor fotocrômico do Cronos é específico dele. Todos os outros tem câmera, então ele é diferente. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Vou pegar o do Fastback lá, ou da Toro, ou qualquer outro carro. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. O da Toro, por exemplo, deve estar trancado o carro. Não, tá aberto. Aqui, ó, tá vendo? Ele também é fotocrômico, mas ele é diferente, ó. Tá vendo? Ele é todo tampado por causa do sistema de câmera. Ele tem um sistemazinho de câmera aqui, ó. Já o Cronos não tem, ó. Então ele é diferente. Então, infelizmente, não dá pra... Não dá pra gente ver em outro carro. Mas eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou... Como ele disse que tá chegando os carros aí, que o pessoal comprou. Eu vou esperar os carros chegarem aqui na Itavema. Nós temos mais dois carros de test drive lá na Itavema e de Nova Iguaçu. E eu vou ver se esses carros de lá, eles também estão com essa peça faltando. Isso não é um problema, tá? É uma peça faltando. Eu vou verificar lá, beleza? E os outros que forem chegando também eu vou estar verificando pra ver se realmente é um problema da montadora, enfim, tá? Mas, pelo que eu tô vendo aí, parece que existe a peça pra comprar. Eu não tenho certeza, não sei o Partinamb. Se alguém souber o Partinamb no código de peça e tal, coloca na descrição e tenta negociar, cara. Tenta negociar. No ruim de tudo, cara, vai ter que comprar a peça. Sei lá, quanto que é uma peça disso aí? Plástico? 10, 15 reais? Não quer comprar na concessionária porque ficou chateado que eu fico? Compra no Mercado Livre. Vai pro Mercado Livre, compra no Mercado Livre. De repente você acha até mais barato. Vê algum Cronos HGT batido aí. De repente você consegue achar um batido e aí você compra no Fior Velho e tira a peça ali que provavelmente deve estar intacta também. Entendeu? Mas eu acho que tudo é conversado. Então conversa com a galera, não vem metendo o pé não porque no grito você não vai ganhar muita coisa não. Pelo menos é a minha opinião, tá? Pode ser que a gente tem gente que, ah, mas eu tô no meu direito. Tudo bem, eu concordo que você tá no seu direito. Mas na vida eu aprendi que mesmo estando no meu direito, se você chegar na amizade, e tal, no carinho você consegue muita coisa. Beleza, galera? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E fui!